Olá, pessoal! Vamos dividir dessa vez com um vídeo de abertura de caixa da campanha 27 da Avon Americana. Olha, gente, essa vida foi um fiasco. Essa campanha foi bem fraquíssima mesmo. Ai, eu tive dois clientes, um produto faltou, a outra... As outras... Três, né? A outra não sei se vai ficar, que só perguntou o preço, mas eu encomendoi esse mesmo. Vamos ver se ela vai ficar, se não, fica aí de receita, né? Bom, então vamos aos produtos. Primeiro, tem... Vou explicar esse plástico, não é bolha mais, olha, não estoura mais. Não é bolha. Vou pedir algumas coisas pra mim, que vai caber na campanha. Vou pedir esse conjuntinho, que tem quatro blusas. Vou pedir um blusas de manga curta e vou vestir nas outras em camadas, né? Se chegar em um lugar que é muito quente, não sei. Vou pedir um blusas. Curta blusa. Essa blusa de manga curta. Tamanho M, tá, gente? Blue. Olha, que escuta aqui em inglês, francês e espanhol. É, eu acho que tem espanhol, né? Pode ser um palavrão, que é azul, né? Vai, é diferente. Vou pedir mais um kit de esponjinhos, pra pia. Gostei bastante desses esponjinhos. Tem que ver, eu vou pedir um kit de esponjinhos, mas a gente vai colocar um kit de esponjinhos também. Olha, a caixa é grande. Eu fiz esse conjunto aqui de pincéis Power Trio. Não sei se vai ver na revista, não, mas tava lá na... Tô vendo umas coisas na... No site da revendedora, da representante, aqui foi a representante, né? Que não está aparecendo na revista. Acho que esse aqui é um blusas que não tá na revista. É... Esse aqui, Coreia. A gente precisa de diferentes, sabe? Qualquer dia desses aí, eu faço um... Uma maquiagem, se der certo, eu vou fazer vídeo. Pedi esse Botânico Essencial. Era um kit, né? Que veio com esse óleo diferentão. Aí eu aproveitei a promoção, que ele tá com... A promoção com os seus produtos. Pedi esse ardo aqui. De uma presa. Não sei se eu vou pro rosto. Não lembro. Every day. Dei a deficiência. Eu não vou deixar o shopping. Acho que é pra mim pro rosto. Acho que é, sei lá. Enfim. Olha. Veio a caixa aberta, tá vendo? Fizendo um estoquinho pra cliente aqui. As duas quatro, ela vai pegar só ano que vem. Pra eu encomender mais dois. Aí qualquer coisa. Fica guardado, né? Ela pega, eu não sei o que ela puder. Pra não ficar sem esse perfume. Ela só usa dele. Mas ela tá abastecida com quatro cachos. E depois, ano que vem, ela pega mais quatro cachos. As outras quatro, segundo mês. Ela disse que ia pegar essa semana, mas ela já mandou. Não tem problema, não. Eu deixo guardado. Ela fica uma cliente fiel. Não só usa. Teve a paciência de esperar. Não fui comprar na Amazon. Olha. Aí vem mais um aqui. O do kit. Vou ver com vocês. O Botanic Essência. Eu gosto de olho para o banho. Principalmente no inverno. Porque a pele fica muito ressecada. Outro kit aqui de pincel. Ah, não. Esse aqui vem só um pincel. Daquilo diferente que as bolgueiras usam. Tipo um escovinho de sapato. Aí vem outra coisa aqui para trocar. Da Decremio. Medi-R-P-R-C. Não sei o que é isso. Nós vamos de Califórnia. Esse é o pai. Esse aqui não sei qual que é. Não sei se é repouco do americano. Esse aqui desse de algum produto. Olha aqui. Esse aqui veio aberto. Olha aí, gente. Está aberto. O que é isso? Que caixa vacanada. Ainda bem que tem lá. Aqui, ó. Porque senão. Eu não perdi todo o produto. Esse aqui que eu vou ser que a gente vai ficar ou não. Ó. O uso dele é muito bom. É o BioSilk. É sério. Terapia com seda. Ótimo para o cabelo. O cabelo realmente com seda. Acho que eu pedi esse aqui para mim. É o creme para o corpo. Porque nessa época de frio, né? E o Farma X é uma linha mais natural, né? The Face Shopping. Ah, esse aqui é da cliente que tinha faltado. Ah, e só esse aqui que veio que eu consegui ouvir. É isso mesmo. Acho que é o negócio da aloe vera. Enfim. O creme grande está em falta. O Jumbo e o outro também. Eu pedi dois desse aqui, ó. Que agora no inverno eu não saio sem esse aqui, não. É o Pro Dia. Confesso lá 25. O rosto muito bom esse creme. Aí esse que acaba o outro lá. Esse é o meu cabelo da Espin. Ó. Da Newt Mates. Aí está tendo só do pequenininho. Está complicado. Não, não. Pedi esse perfume aqui. Porque estava em falta. Aqui tem uma cliente que ela só usa dele também. Ela sempre compra dois de uma vez. Eu te dei. Aí quando ela me ligar pedindo. Acaba o estoque lá. Antes de acabar. Mas ela só compra dois por vez. É o negócio que a cliente costuma comprar. Até fato. Esse aqui, se eu não me engano, veio de brinde, tá? Neroles. Acho que esse aqui veio de brinde pra mim. Eu amo esse perfume. Gosto muito desse. Ele é cítrico. É uma delícia. Até tem um dedo pra vender. Vou ficar com esse aqui também. Só que eu mando outro presente de Natal. Ou um versículo de Natal. Sei lá. Não sei o que é. Acho que esses dois sabonetes aqui também. Acho que veio de graça. Ou veio do kit lá. Dois sabonetes. Esses aqui em seus sofros. A minha pele também ficou seca com esse. Não gostei. Minha pele é muito sensível. Não sei também. Esse aqui não sei se tem o papel do que é. Desodorante aqui lançamento. Não sei como é que ele é. Haiku. Não gosto muito dessa fragrância não. Mas aí... É... Vou ver qual que é a novidade desse desodorante aqui, ó. Fica das novidades. Aí tem uns cremes aqui que estavam na promoção. Um dólar e sessenta e nove. Custa dois e sessenta e nove. Então eu pedi deles. Porque tem umas duas clientes que só usa deles. Usa dele do... Do silicone, sabe? Tem uma cliente querendo creme diferente. Aí eu pedi esses aqui, ó. Depois de pinça, se ver a passada, não veio nenhuma. Ela tem essa magia mesmo. Ela marca, não vem, não dá notícia, não. Essa aqui fica separada pra ela. Eu pedi só um de cara, que eu acho que ela deu só cinco cremes. Mas ela queria um de cara, diferente. Esses aqui que eu tava na promoção. Um de sessenta e nove. Muito bom. Esse aqui é o segundo mais vendido depois do luva de silicone. Ele é bom, bom. Se você tiver a pele muito seca, das mãos. Para a pele extra seca. As clientes, né? Olha, tem hidra, doce e tecnologia. Ele é grande, olha. Ele é maior que o luva de silicone. Será que eu não quero acabar com esses cremes nessas promoções, hein, malucas? Eu tenho 10 desse. Os clientes que compram desse, elas não compram muito também, né? Eles fazem, por exemplo, dois no silicone, dois desse. Tá vendo? Então, eu acho que o bolho aqui não é bom, né? Sim, 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 sim. Quero ficar com o teu bolinho, né? Aí, pedir isso aqui. Pra ver o ponto de entrega ou pra presentear alguém, né? Esse aqui também tá de presentinho? Que fofo. Pedir mais caixa de sabonete. Vou deixar de pronta entrega. A cliente comprou aquelas todas lá. Pediu sete, depois os quatro extras, ela comprou. Aí, eu falei, olha, vou pedir mais quatro extras. Se você quiser fazer... Eu vou sempre falar. Ela ama esses sabonetes aqui, ó. Eu apostava com o outro cliente que ficou interessada, mas ela queria ver, mas aí não tinha como abrir, né? Porque esse aqui vem com durex, olha. E como era que tava pra poder entregar... De esse bafel clean aqui, ó. Que eu gosto muito desse... Limpar da banheira. Não fico sem. Pra limpar a banheira, sabe? Skin soft sensual. Esse aqui é o que faltou. Eu acho que ele nem vai querer, não. Não, não. Ah, essa outra escova também diferentona pra essa escova de sapato. Dela Christmas. Parece que eu faço uma caixa, né? Mas, de repente, vai que eu faço, né? Aqui tem o amorzinho de Farma X. Ah, dei um cartãozinho. Teve coisa que eles me deram de graça. Só precisa mostrar, inclusive, que foi de graça. Olha, Happy Holidays. E aqui tá escrito em inglês. Deu um cartãozinho de noital e aqui em espanhol. Felizes festas. Te enviamos uma surpresa na vida em especial com esse pedido. Como uma amostra de... Eu vou traduzir para o português, né? Te enviamos uma surpresa natalina em especial com esse pedido. Como uma amostra de apreço e agradecimento por suar no trabalho. Receba, tu, você e a sua família. Um caloroso abraço de parte da família Avon. Esperamos que tenha muito êxito hoje e sempre. Show e Avon. Avon Reynolds, olha. Gostei do cartãozinho colocado no meu lindo árvore. Parece que essas amostrinhas aqui, eles me mandaram grátis. Eu me mando com aquele perfume lá. Tem várias coisas que eles mandaram. Acho que sabonete, olha, esses amostrinhas aqui. Acho que é bem grátis. Esse aqui é da cliente nova. Acho que ela já comprou. Não, acho que é a cliente nova. Eu já tinha mandado o pedido, mas ela falou que espera. Ah, ela não quis comer no site, não. Esse é um blush daquele de bolinha, sabe? Deixa eu ver diferente. Pedi isso aqui para dar de presente ou... Vendendo com as coisas. As secolinhas, olha, que eu ponho uns brindes. Agora tá vindo essa cor aqui. Feinho, tá vindo mais branquinho, mas... Ó. 50 dentro. Isso aqui eu uso muito porque tem os clientes de ponta-entrega. Tá tendo muitos clientes de ponta-entrega, sabe? Por isso que eu acho que a venda... A venda foi fácil. Eu fiz um avalanche aí de ponta-entrega. Aí tem sacolinhas aqui também que... Dependendo do brinco que eu vou dar para a cliente, sabe? Eu coloco sacolinha ou presente de aniversário. E tem sacolinha que eu gosto bem dela. E quando tá em falta aquela mini sacola também, eu... Aí vem esse papelão aqui... Que vocês marcam, né? Tá vendo? Aqui mais sacolinho. Lembra que tá vindo batalhado? As coisas... Desse jeito. Desse jeito. Desse jeito. Desse jeito. Desse modelinho, né, Flauzinho? Flauzinho. 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 Fala pra buscar a caixa lá. Tava de... O cachorro chegou dez e pouquinho. Tava vendo o vídeo. Onde fica o teu barulho? Aqui mais o que eu mostro, assim, que eu acho que foi de... Agora eu frustrei tudo que eu acho que foi de brinde, né? É isso. Meu Deus, né? Aqui tem revista nova. Revista da Campanhão 1. Olha que linda a revista. Olha que tem mais kitzinho. Dura, hein? Tem gente pessoal que mora na região aqui de Nur, que eu tô com vários perfumes de ponta-entrega, tá? Olha a revista... Revista Atlete, Campanhão 28. E aqui... Tem aqui de uns efris também, que eu já acabei de ver, né? Deixa eu colocar aqui de ponta-entrega, né? Essa da Campanhão. A gente vai de Campanhão 1. Muito bom. A revista... Até mostrei misturada aqui, tá vendo? Olha. Essa aqui eu não lembro se eu pedi. Ou... Ver de braço. Por isso deram... Eu pedi que faz uma caixinha bonitinha, né? Com brinde. Eu vi lá que tinha coisa grátis pra não ir lá. Deixa eu ver o salão. Eles deviam fazer uma caixinha de presente. Ou uma secolinha, pelo menos. Um separadinho. Que aqui é o brinde de Natal, né? Afinal de contas, é presente de Natal, né? Entender isso, pessoal. Vai ter um bala, assim, visto aqui. Vou botar um... Vou usar essa caixa aqui. Eu penso bastante revistas, gente. Que cada comércio aqui, que eu vou... Assim... Tem alguns, né? Que eu vou me dentro de todo lugar que eu deixo. Que eu deixo dez revistas. De dez a vinte, sabe? Seabras, por exemplo, que vem... A maior parte dos meus clientes vem do Seabras e do... Da padaria Betel, sabe? Quando circula mais brasileiro, espanto, brasileiro. Fazer mais sucesso. Olha. O meu sem caída tá pra baixo, tá vendo? Esse aqui é que eu acho que é o de brinde de Natal. Aqui a fatura continua sem vergonha. Do mesmo jeito. Não se emenda, eu só enumera aqui os produtos. Ok. Aí, por último, a revista da revendedora, que aqui... Agora tá fazendo só inglês também, na preguiça. Tá predominando a What News, que é de novo. É campanha dois. Aqui vai ser a caixa... Ah, a caixa. Vai ser a capa da campanha dois. A revista da campanha dois. E quando for mandar os pedidos da campanha vinte e oito e campanha um... Aí, eu posso mandar... Pedir coisas dessa revista. Ele tá cheio de novidades. Tá curiosíssimo pra ver. Pra ver se eu faço um vídeo, tá, gente? Olha, pessoal, eu já fiz o vídeo da campanha vinte e oito aí. Pedir vocês para encarecidamente, né? Se puderem... Põe pra rodar se você não gosta de vídeo, de revista. Só pra ajudar aqui. Eu tô precisando completar as quatro mil horas, gente. Até hoje eu não cheguei nas três mil horas. Tá difícil, viu? E... Eu já tenho os mil inscritos, né? Que eu já tô com mais de dois mil. Então, tá tranquilo. Agora só falta completar as horas pra monetizar o canal. Se vocês viram alguma propaganda, não tá sendo pago, tá? É só... Ah, bom... O YouTube tá... Colocou as propagandas, tá ganhando dinheiro, sim. Em cima da gente, sem... As propagandas, só que a gente não ganha nada. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de abertura de caixa da campanha vinte e sete da Avon. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Beijos, tchau!